Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Ouvimos seus pedidos de assistência há algum tempo e sabemos que muitas vezes você gostaria de receber um milagre em relação às circunstâncias atuais. E podemos entender porque você solicitaria um milagre, ou dois ou três, porque vemos como a vida é difícil para você aí no planeta Terra. Preferimos apoiá-lo, cutucá-lo, amá-lo e provê-lo com todas as atualizações, ativações e downloads necessários para que possa trabalhar em qualquer circunstância terrível em que se encontre. Queremos capacitá-lo. Queremos que você se sinta forte e independente. Queremos que você acredite em si mesmo. Assim como acreditamos em você, e é por isso que não atacamos com um milagre. E é também por isso que os outros ajudantes extraterrestres também não se envolvem e procuram ajuda. Lua da mesma forma com todos os problemas que você tem na Terra. Será muito mais gratificante para todos demonstrar que, de fato, cada um de vocês tem a capacidade de criar qualquer realidade que desejem experimentar. E vai se sentir ainda melhor quando você reconhecer que, realmente, você é quem cria sua realidade através das suas vibrações de alta frequência que acessa dentro de si mesmo. Isso é poderoso, é empoderador, e é assim que sabemos que você se beneficia mais. Continuaremos a prover as ferramentas necessárias por meio de nossas transmissões energéticas e dos ensinamentos que entregamos. Mas queremos que você se fortaleça para que possa se manter em pé enquanto se move para a quinta dimensão e acessa todos os seus poderes, todos os seus dons, todas as suas habilidades. Se você não aperfeiçoou sua capacidade de invocar uma vibração à sua vontade, a quinta dimensão será tão bagunçada quanto a terceira, tão bagunçada quanto a quarta. Novamente, se você quiser nossa ajuda para aumentar sua vibração ou encontrar a frequência certa, ajudá-lo-emos da maneira que pudermos. Mas queremos que saiba que está aí em meio a todos esses desafios que enfrenta na Terra porque queria enfrentá-los. Você queria demonstrar para si mesmo que era capaz de se levantar, de acessar o que precisa a todo momento, e completar a mudança de consciência com alguma assistência de seres e coletivos como nós. Mas, finalmente, você e todos os demais humanos encarnaram aí para demonstrar a si mesmos que poderiam fazê-lo. A vida na Terra não é uma prisão, não é um castigo, e não é uma armadilha. Tudo na Terra acontece no momento do agora, e sempre foi de sua escolha. Uma escolha sua e também feita pelas almas que sabiam que eram poderosas o suficiente para lidar com todos os desafios do planeta Terra. Você sabia que poderia ter uma experiência de ascensão alegre e bonita, e confiamos em você. Acreditamos em você o suficiente para sermos seu apoiador, mas não para fazer todo o trabalho pesado por você. Lembre-se disso da próxima vez que enfrentar outro dos desafios da vida. Lembre-se de que sabia que estava à altura da tarefa e que também temos uma tremenda fé em você. Somos o Conselho Arctoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.